Vai ir no desvio, olha o Edilson na virada, sobrou, Edmundo chutou, gol do Palmeiras! Edmundo, aos 4h30 do segundo tempo. Valeu Antônio Carlos, como passa, corre, fica sendo a opção de profundidade, bola para Antônio Carlos, atenção, bateu, gol! Gol, laço, golaço! Aos 19 do segundo tempo, Antônio Carlos, que lindo gol do Palmeiras! Vai chegando o Guarani com o Clóvis, Djalminha devolveu no meio, atenção, e o gol! Gol do Guarani! Fernando Zaguerão acompanhou no contra-ataque. Evair ou Roberto Carlos? 34 minutos, Evair, bateu! Gol do Palmeiras! Evair, aos 34, na cobrança de...